Aí. Então, gente, boa tarde. Já estamos online aqui, Luiz. Gente, primeiro, assim, a gente dando continuidade aqui a esse curso online da UJS, a nossa maior experiência de formação da nossa militância. Agradecer imensamente o professor Luiz Mota por atender esse pedido. Acho que é uma honra mesmo ter a oportunidade de ter você aqui nesse curso, professor. E agradecer ao Luiz, Paulo e a Lecila, que devem estar vendo a gente, já vi no chat que estão vendo, por ter feito essa ponte, né? Se eu der uma gaguejada é porque eu estou nervoso de estar aqui junto dessa aula com você, vendo muitas palestras suas no YouTube, lendo as publicações. Mas o Luiz Mota vai se apresentar melhor, gente, mas é um dos maiores, digamos, conhecedores da obra do Altser no Brasil, né? E é um camarada do partido também, né? E ele vai se apresentar depois com mais detalhes. Mas, então, acho que é importante a gente contar. Nessa programação no Avançado também temos aí muita gente boa para contribuir um pouco com esse nosso debate teórico. Então, gente, só para explicar a dinâmica e já passar a bola, que o professor Luiz Mota é mais, como ele diz, da velha guarda, né? Sem PowerPoint, vai ser só ali na explanação. A gente vai seguir a mesma metodologia das outras, né? Entre uma hora e quarenta e disposição inicial. E depois a gente vai receber as perguntas no e-mail para que a gente possa retomar um intervalo de 20 minutos, meia hora, né? Para que a gente possa retomar... Pode ser até mesmo. Pode ser até mesmo. É bom dar uns 20 minutos para a turma, para eu sistematizar as perguntas, a galera fazer a pergunta. E aí dá um intervalo de 20 minutos e retoma em outro link, em outra sala que eu vou mandar para todo mundo. Beleza? Então, professor, estou aqui, tá? Não vai aparecer minha imagem, mas estou escutando, estou sabendo se está dando problema. Qualquer coisa pode me chamar. Aí vai que é contigo. Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite do Rafael, da Alicida, do Luiz Paulo. E é uma honra estar aqui com vocês. A primeira, acho que, trabalho que eu vou fazer com a UJS. Acho que, aliás, seria o meu primeiro curso aí do partido. Até hoje eu não dei nenhum curso. Só milito mesmo na minha base, que é, inclusive, residencial, de bairro. E a atuação da UFRJ é mais paralela. Bom, mas eu sou o Luiz Eduardo Mota, trabalho na área de ciência política da UFRJ, e venho travando conhecimento com a Abra do OBSER diretamente desde 1986. Primeira vez que eu tive contato foi vendo a capa do livro dele, do Poor Marx, em francês, traduzido aqui à época, na segunda edição, a favor de Marx. Saiu pela Azar Harmel, que a capa era bonita e tal, mas com 16 anos de idade, não ia perder tempo lendo um livro que seria abstruso para mim. O resultado disso, já na virada de século, quando, sobretudo, estava estudando polanças, foi retomar meus estudos sobre a UFRJ, o que acabou resultando num livro, que não é minha tese de doutorado, minha tese de doutorado foi sobre judicialização, não tem nada a ver, nem tampouco a minha dissertação, que foi sobre a revista Civilização Brasileira, que teve o brasileiro, ainda que citasse uma passagem ou outra a UFRJ, mas não foi um trabalho sobre a UFRJ. Aí eu publiquei esse livro aqui, não sei se dá para ver direito aí, A Favor de Marx, A Favor de Alto Serra, que é uma provocação, que saiu em 2014, pela editora Grama. Bom, quem foi o Luê Alto Serra? Esse autor franco, o argelino, quem nasceu na Argélia em 1918, e foi para a França já com 14 de idade. Ele era um Poirot Noir, filho de francês, nascido na Argélia, mas com 14 anos voltou para a Argélia. O pai dele trabalhava em banco. Ele é uma expressão do debate, do marxismo dos anos 60. Ele é fruto, resultado, de todo aquele caudal, de agitação teórica e política, que correu a solto, durante os anos 1960. Ele é fruto, exatamente, em primeiro lugar, vamos botar aqui em termos genéricos, do 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, da chamada desestalinização, por um lado. E, por outro, o resultado vai ser a emergência, de novo, da discussão do humanismo dentro do marxismo. Não é à toa que a figura do Jean-Paul Sartre vai ser visceral, não somente na França, mas na Europa e para além da Europa. Lembre-se que o Sartre esteve muito próximo ao Partido Comunista Francês, chegou a militar uma época, mas eles sempre foram independentes. E a aproximação dele com o marxismo, via o existencialismo, vai levar a uma recuperação, sobretudo, da obra do jovem Marx. Mas não era somente Sartre, naquele contexto, que evocava esse humanismo. Sartre, Rogério Rodilho, Lucien Seve, Marcuse, Eric Fromm, Ernest Bloch, entre outros pensadores, inclusive o Lukács. O Lukács da Ontologia do Ser Social, que era um livro que ele não publicou em vida, mas vai sair posto de uma mente, mas ele estava, sempre teve próximo a essa perspectiva. Então, estou vendo aqui a minha cola, e também é o fruto, é o contexto que temos que demarcar aí, das lutas de libertação nacional, que estavam acontecendo na África e na Ásia. Lembremos da Guerra do Vietnã, lembremos da Revolução Cubana, vitoriosa em 1º de janeiro de 1959, a libertação da Argélia, as lutas na África portuguesa, a luta na África do Sul. E a emergência, a referência que vai ter o maoísmo, a Revolução Chinesa, dentro dos povos do terceiro mundo, e, sobretudo, depois de 66, ou a partir de 66, com a Revolução Cultural Chinesa. Como ela vai entranhar nas formações sociais mais avançadas, digamos assim, tanto da Europa Ocidental, nos Estados Unidos, via os Black Panthers, lembremos deles, como conjunto todo da América Latina. Inclusive, o próprio PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que, em 1965, ele vai aderir à China, vai se aproximar da China, e vai fazer uma defesa da Revolução Cultural Chinesa. Bom, então, eu já falei do nascimento dele, ele vai morrer em 1990, ele tinha uma saúde muito problemática, ele era o que a gente chamava à época de psicótico, maníaco, depressivo, ou de forma muito mais sutil, como bipolar. Mas, desde os 17, 18 anos, por aí, já fazia terapia, choques na cabeça, ele teve uma vida extremamente, digamos assim, de altos e baixos, em termos de vida privada. Mas, não vamos dizer ter na vida privada dele, que já virou até peça de teatro, a partir das memórias dele, como também, inclusive, o Carlos Henrique Escobar vai escrever uma peça sobre ele, só a tragédia da Albu Sé, mas não vamos ater a vida pessoal dele. Qualquer coisa, a gente pode voltar a falar sobre isso. Ele foi, então, ao voltar à França, ele vai participar da resistência contra o nazismo, contra o exército alemão, e, no campo de concentração, lembrando que a origem dele é católica, ele já estava estudando filosofia, e tinha um forte viés católico nele, ele vai se aproximar dos militantes comunistas no campo de concentração, e ele vai se afeiçoar muito à resistência dos comunistas. E ele vai, digamos assim, ele vai se identificar com o comunismo a partir do campo de concentração. Ele vai aderir, então, em 1948, ao Partido Comunista Francês, e é no mesmo contexto que já está se formando em filosofia, e vai ingressar na Escola Normal Superior, a Escola Normal Superior, que é exatamente a licenciatura em filosofia, ele vai ser uma referência como professor da Escola Normal. Ali vão passar por ele, porra, você é o nome dele, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, deixa eu ver até pegar aqui a colinha aqui, que é longo, tem muitos nomes aí, o Regime Debré, Michel Pichon, Regime Debré, lembre-se, vai escrever Revolução na Revolução, vai ficar muito ligado ao Tcheguevara. O Etine Baribá, o Jacques Rancière, vão se aproximar dele, no caso, de origem sartriana, o Nicos Polantzas, o Alain Badiou, Charles Betelain, ou Belterrain, para alguns, mas é Betelain na França, e a Economista, que já era famosa, ainda mais velha que o Althusser, mais maoísta, vai se aproximar do Althusser, a Marta Haneck, vai ser aluna dele, a chilena Marta Haneck, Ernesto Laclau, vai se aproximar, o argentino, Emílio de Ípola, vai ser aluno dele, o Stuart Hall, jamaicano, radicado na Inglaterra, Perry Anderson, entre vários outros nomes, Bernardo de Mani, Nicole Edith Tevenan, Christine Butte-Brusquemann, entre outros. e em 65, ele vai publicar, duas obras, na qual vão projetá-lo internacionalmente, uma por Marx, pode ser traduzido, literalmente, como em direção a Marx, para Marx, mas a outra, mas serve também a tradução, por Marx, teve até uma tradução aqui, a favor de Marx, em 1979, e o outro livro, aliás, ele só explicando, o Paul Marx é uma coletante, em ensaios, publicados, com alguns adentos, com alguns anexos inéditos, e o outro vai ser uma obra coletiva, na qual ele vai escrever dois capítulos, que chama-se Ler o Capital, Lir le Capital, que vai ser com os alunos dele, o Etienne Balibar, Jacques Rancière, Roger Establet, e o Pierre Machéry, vai ser uma obra coletiva. Bom, ele chega ao Brasil, na virada de 66, na revista Tempo Brasileiro, que era do Eduardo Portela, um artigo do Carlos Henrique Escobar, de um marxismo com Marx, vai ser o nome desse artigo, que ele vai publicar. E, no contexto do ano de 67, o livro dele, é uma coisa impressionante, o livro foi em 65, já estava sendo traduzido em 67, aqui no Brasil, vai ser traduzido, pela Zahar, não a Jorge Zahar, anterior, o Zahar Editores, um que publicava muitos livros de ciências sociais, da economia, da sociologia, muita coisa estadunidense, inclusive, ou inglesa, funcionalistas, Weber também, vai publicar, aquela coletânea, do Wright Mills, sobre o Marx Weber, e vai traduzir o Paul Marx com um título muito estranho, na época da ditadura, lembremos isso, ainda antes do AI-5, mas já era governo Costa Silva, era análise crítica da teoria marxista, ainda que seja uma verdade, quer dizer, é uma análise crítica, mas crítica sempre tem uma acepção muito negativa, mas foi traduzido juntamente com outro livro, a polêmica Autocéia Gorrodi, sobre o humanismo, vai ser traduzida pela editora Sinal, que é uma editora que era ligada à AP, Ação Popular. A Ação Popular vai ser a primeira organização, e vai ser a tradução, inclusive, do Arte Pereira, e a AP vai ser a primeira organização, por intermédio do Vinícius Caldeira Branco, que foi presidente da ONU, a trazer a obra do Autocéia, o pensamento do Autocéia, o que você sente se debatindo internamente numa organização, lembrando que essa organização já estava assumindo o maoísmo naquela época. O PCdoB, em nível de base, os militantes vão se aproximar da perspectiva autossiriana. Inclusive, o saudoso Augusto Bonicori me mandou uma vez um e-mail, que era um trecho da classe operária, se não me engano, de 68, desqualificando as interpretações do Jovem Marx, em defesa do Marx Maduro, o Marx do Capital, chamando os leitores do Jovem Marx de revisoristas, reformistas e tal. Não sei de quem é a autoria do texto, mas, possivelmente, pode ter sido Pedro Pomar. Eu não tenho certeza absoluta. Bom, estou aqui só para mostrar para vocês a nova edição do Autocéia, que saiu agora pelo Unicamp, numa excelente tradução. Está disponível esse livro, eu acho, mas podem procurar na Amazon, na estante virtual, ou no próprio site da editora Unicamp. Bom, aqui no Brasil, então, o ponto de partida vai ser o Escobar, com um grupo de filósofos, epistemólogos aqui do Rio de Janeiro, dos quais eu sinto aqui o Eginardo Pires, que, posteriormente, vai para a economia, vai fazer um excelente trabalho, inclusive, sobre o valor de acumulação, falece em 1980, suicídio, Bezerra Cabral Filho, vai ter depois o Manuel Barros Mota, adesão do historiador Manuel Maurício Jobquerque, Marco Aurélio Luz, é um grupo, sobretudo, a exceção do Manuel Maurício, que é um historiador, que vai escrever um clássico, muito pouco lido, hoje em dia, a pequena história da formação social brasileira, que é um calhamaço de quase 700 páginas, o restante, todos eles trabalhavam no campo da epistemologia, em faculdades, muitos deles em comunicação. Em São Paulo, quem vai se aproximar vai ser o nosso João Quartinho de Moraes, numa crítica, que ele vai fazer hoje anote, e mais um sociólogo Luiz Pereira, que vai herdar a cadeira do Florestan Fernandes, vai ficar muito marginalizado por ter assumido outro certo. Em torno do Luiz Pereira, vai desembocar o Décio Salles, que foi aluno dele, e o Décio, quando vai para Campinas, na década de 70, vai formar um conjunto de alunos que vão ser exatamente os autosserianos, vão trabalhar com o Polantes, autosserianos, com análise de conjuntura sobre Estado, classes sociais, sindicatos, que é o Armando Boito Júnior, Marcio Bilarinho Naves e o Lúcio Flávio Almeida. Então, se no Rio de Janeiro, que era muito forte, o grupo, mais um corte epistemológico, no sentido de semifilósofos, trabalhando teoria do conhecimento, e São Paulo vai se pegar mais no campo das ciências sociais. Então, temos aí Rio-São Paulo, mas em São Paulo vai ser onde vai ter uma grande oposição à obra do Altser, particularmente no eixo USP-SEBRAP. Primeiramente, vai ser com José Arthur Gianotti, quando escreveu o texto Contre Altser, vai sair em francês, Contre Altser, depois que Fernando Henrique Cardoso, Caio Prado Júnior, deixa até me lembrar os outros nomes aqui, e PCB, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Konder, nessa perspectiva Lukácsiana, José Paulo Neto, José Chazin, Paulo Silveira. O Jacob Gorenner é um crítico, mas, ao mesmo tempo, ele resgatava muitas coisas da Altser. Quem lê, por exemplo, a introdução dele ao Capital, na Editora Abril, na Nova Cultura, naquela bela tradução, do Flávio Kitt, e mais uma outra pessoa que não estou me lembrando, com a revisão do Paul Singer, se você fechar os olhos, fechar os olhos, não é o que vai ler, mas se você não ler o nome do autor, você vai jurar que é um autosseriano do Instituto Certo escrevendo aquilo aí. Inclusive, a influência que vai ter, de certa maneira, do Autosser e da Escola Autosseriana no conceito que ele vai formular depois sobre o modo de produção escravista colonial. Mas ele era um pouco parecido com Bourdieu. Bourdieu criticava muito a Autosser, mas, ao mesmo tempo, resgatava, incorporava conceitos autosserianos na sua obra. Simpáticos à obra da Autosser, mas não seriamente estritamente autosserianos, no caso, Amira de Moê, que, ao mesmo tempo, ela vai se aproximar cada vez mais da Escola Autosseriana, e, do outro, José Augusto Guilherme Albuquerque, que, cada vez mais, vai se afastar da Escola Autosseriana à medida que ele for se endireitando. Também é importante citar aqui o Marcel Palmeira no Museu Nacional, que é um antropólogo que incorporou muitas coisas da Escola Autosseriana. Bom, depois dessa apresentação inicial, vamos falar da tese inicial da Autosser. que está contida por Marx, esse que eu lê o que eu indiquei para vocês aqui, e no livro Leiro Capital. Qual é a característica do Autosser nessa época? É dizer que haveria, houve, há, uma ruptura epistemológica na obra do Marx, ou seja, uma descontinuidade entre o jovem Marx e o Marx que se segue a partir de 1845. um Marx que é filosófico, calcado muito no conceito de caráter reguelo, foi barquiano, de rego e foi rabato, como alienação, trabalho alienado, essência, emancipação humana, uma leitura de fundo muito ético-moral, tá, do jovem Marx, esse que está lá nos manuscritos econômicos e filosóficos, na questão judaica, na introdução crítica à filosofia de direitos de Hegel, entre outras obras. Não é o que o Autosser deteste o jovem Marx, mas ele faz uma diferença entre o Marx que segue a partir da ideologia alemã. A partir da ideologia alemã, ele vai defender a tese que o Marx abandona os preceitos filosóficos, não tem como objetivo construir uma filosofia, mas sim um novo tipo de ciência, uma ciência com objeto. Ele vai chamar uma ciência da história, o que a gente geralmente fala de materialismo histórico, da qual realmente vão emergir a partir de 1845 na ideologia alemã e sucede aí o Manifesto Comunista, a Miséria da Filosofia, o 18 do Mário, Luta de Classe em França, a introdução à crítica à economia política, a crítica à economia política, Capital, em Crítica Programa de Gota, Guerra Civil em França, só para citar algumas obras basilares, mais importantes desse contexto pós-1845, os conceitos são centrais em Marx e também em Engels, como modos de produção, que não tinha na obra do jovem Marx, infraestrutura, subestrutura, relações de produção, forças produtivas, ditadura do proletariado, revolução proletária, trabalho assalariado, mais valor ou mais valia, depende aí como vocês quiserem na tradução, determinação em última instância, pluralidade de determinações, pluralidade contraditória, ou seja, o Marx, o próprio Marx, inclusive, na ideologia alemã, naquela primeira parte, foi Baer, ele fala do desgaste, do fim da filosofia, a filosofia já não responde a questões das quais ele, como Engels, quer responder essas questões, mas não na base mais filosófica, ele fala, a construção da ciência, de um conhecimento novo, isso está lá na ideologia alemã, e ele vai desenvolver ao longo da sua obra, obviamente que ele não está desconectando da noite para o dia as categorias que ele usava, da noite para o dia não desconecta, mas vão perdendo aquela força que elas tinham no passado, para a categoria de alienação, vão perguntar, mas ela volta, de vez assim, volta, na verdade, passagem lá no Gundes, ele fala de alienação, e na parte inicial do capital, tá, mas, com outro significado também, ou pelo menos com outro peso, melhor dizendo, é o peso exatamente que vai ter o conceito de moda de produção, é pensar já aquela alienação, mas no mundo da produção, não mais com uma centralidade que tinha, o trabalho alienado, ou seja, um homem alienado pelo seu trabalho, há uma necessidade de resgatar a sua essência perdida, a partir do comunismo que vai desalienar o mundo, tá, é um máximo, muito mais normativo que a gente vai ter aí, tá, o máximo, que a gente vai ver ao longo da sua obra, ele vai toda hora falar que está afirmando uma ciência, é só pegarmos o prefácio do capital, ele faz até uma comparação com o físico, assim como o físico estuda o conceito de força, meu objeto aqui científico é o modo de produção, vejo também a carta dele a Kugman, como ele fala a questão que ele está querendo exatamente desenvolvendo uma ciência, em outras passagens da obra dele, o homem deixa de ser um ponto de partida, tá, e sim, classes sociais, luta de classes, que é um termo que exatamente existia pré-45, o Estado inclusive era um estamento, era um estamento apartado da sociedade, fixado, constituído por uma burocracia, o Estado que a gente contra, espera aí que eu vou desligar aqui o celular, senão vai atrapalhar aqui a nossa aula, então, contando aqui, o Estado relacionado às classes sociais, a divisão social do trabalho, outro conceito que também vai estar bem presente a partir de 45, pelo menos, mas fica sistematizado, tá, então, tem uma mudança, um léxico conceitual novo na obra de Marx, a partir, e de Engels, a partir de 45, tá, e ele vai se envolvendo, sistematizando, embora, como diz o Althusser, o marxismo é uma problemática aberta, ela não é fechada como uma concepção teleológica da história, ou já tem uma finalidade já dada, um ponto de partida e um fim, na verdade, a história, ela tá aberta, e a questão do conhecimento também, porque surgem novas questões que o marxismo, de Marx, de Engels, próprio Lenin, de Rosa Luxemburgo, só pra citar isso aqui, não respondendo a sua época, são questões que emergem, como as novas relações de trabalho, por exemplo, hoje, novas questões de movimentos sociais que surgiram ao longo da virada do século, começa, digamos, nos anos 60, 70 e vai se alastrando até agora, mas não estavam presentes novas nesses autores, tá? Então, como diz o Althusser, o marxismo é uma problemática aberta, tá? Ela tem o seu rigor, tem os seus conceitos, mas nada impede que exatamente novas questões surjam, que tem que formular novos conceitos para explicá-los. Então, continuando aí, temos essa oposição de um marx da ciência com um marx filosófico. Não é uma inovação completa, vamos dizer, isso era muito comum na segunda internacional, na terceira internacional, era muito presente. Mas, com o 20º Congresso, com a emergência da perspectiva humanista, isso começa a ser colocado em xeque. O jovem marx era o libertário, o marx maduro seria o autoritário. chegar a ter esse tipo de debate naquela época. Então, ele vai à contramão disso, vai de encontro a isso. Como também, não é nenhuma novidade dizer que Marx não nasceu marxista, embora tenha gente que ache que Marx já era marxista desde as cartas dele, sei lá, 17, 18 anos, 16 anos. A teoria dele vai ser constituída ao longo do tempo e vai chegar até a sua maturação. Mas, por exemplo, o Delavaux, que também trabalha uma perspectiva de uma separação nova do Marx, para ele, ele começa em 43, o que havia antes dessa relação com o Hegel não seria marxista. O José Chazin também, a partir de 1843, que ele acha que o marxismo começa. O Thompson, tão insuspeito, o Thompson, que é muito crítico ao Tusser, que é muito famoso aquele manual dele, a miséria da teoria, de piores críticas que eu já li sobre o Pusser, pela caricatura que ele faz, ele também circunscreve a obra de Marx as obras históricas. Ele praticamente abomina o Capital. Uma obra formal, cheia de determinações, quer dizer, não falar de determinações no marxismo, é um tópico contraditório, porque é a sua característica. É só lembrarmos, inclusive, do prefácio de 1859 ou a introdução de 1857, mas não são determinações simples, são determinações complexas. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Então, deixando esse Marx de fundo idealista, que é muito presente, inclusive, para determinadas correntes no marxismo aqui no Brasil, inclusive, ter essa pecha de autossé de ser um estruturalista, na verdade, vai ser um paradoxo, porque Marx fala de estrutura ao longo da sua obra de infraestrutura e substrutura que está presente na obra do Marx, como determinações também. Então, na verdade, ele está sendo marxista. Se vocês compararem a obra dele com o Levi-Strofus, Foucault, o Lacan até absorve alguma coisa, via a psicanálise do Freud também. Mas tem muita pouca coisa em comum. A maior emergência que eles têm é a crítica ao Sartre. E isso é um ponto de unidade. Eles vão ser críticos ao Sartre, ao antropocentrismo do Sartre. O homem como ponto focal do entendimento da sociedade, do desenvolvimento dela, a partir de uma conexão intersubjetiva entre os homens. Homem aí, tratando como homídio, homem e mulher, a partir de uma perspectiva intersubjetiva. Aí, realmente, há uma unidade deles. A perspectiva que exatamente como eles trabalhavam, no certo caso, o Lévi-Strauss, como Alpser, que a sociedade, isso já está em Adistópolis, inclusive, a sociedade precede o indivíduo. Precede o indivíduo. Então, nesse ponto, há uma convergência. Mas a questão da contradição inexiste, por exemplo, o Lévi-Strauss, inexiste. E isso dá muito presente ao Alpser. É um dos conceitos centrais, essa questão da contradição e da sobredeterminação. Então, as semelhanças são alguns aspectos. Nem, aliás, um desses autores se intitular o estruturalismo. É muito mais uma pista de quem opõe a eles. Como também a gente classifica com esses, desses classificadores como idealistas humanistas. Não necessariamente eles se assumem quanto tal, mas tem realmente um forte traço, um idealismo na obra de muitos autores críticos dessa perspectiva do Alpser. Bom, então eu já falei aqui dessa pléiade de conceitos, dessa ruptura, e ele vai falar o que para nós, assim, as contribuições dele. Em primeiro lugar, ele vai criticar essa dialética hegeliana, uma dialética de superação cíclica, tá? Onde tem um ponto de partida de uma contradição, que é a capital-trabalho, e essa contradição se expressando em demais, no demais conjunto da sociedade. Ou na demais contradições que possam existir. Ele é completamente crítico a isso. Ele diz, inclusive, que não há uma filosofia marxista, ela está embutida, ela está implícita. É necessário explicitá-la ainda, né? Ela está para se fazer. A Revolução Soviética não precisou de uma teoria sistemática, filosófica, para ela se concluir, para se concretizar. Então, ela está um por vir, como a própria teoria da história, a ciência da história do Marx, ela também não está completa. Então, ele faz uma separação, embora seja articulada, entre a prática política, a prática ideológica, a prática teórica, como a prática econômica. São articuladas, significa que seja a mesma coisa, juntas, uníxonas, tá? Mas são articuladas, uma implicando na outra, por meio exatamente das contradições. Tá? Então, em primeiro lugar, a dialética materialista, como ele chama, seria uma produção de conhecimento. E isso está muito calcado na introdução crítica, contribuição crítica da economia política de 1857 do Marx, na parte 3 do método, naquele método econômico do Marx. a separação do objeto real, que é a realidade, a matéria, do objeto de conhecimento. Então, há uma separação nítida. Está lá no próprio Marx, quando ele fala do concreto pensado. Isso é muito mais uma pegada espinosa, de espinozista, presente no Marx. Marx era um leitor de espinosa, então foi um leitor de Hegel também, mas ele foi um leitor também assíduo de espinosa, e essa influência está presente na ética de espinosa. aquela máxima de espinosa, o conceito de cão não ladra. Quem ladra mesmo é o cão real. O conceito dele não vai latir. Então, há uma separação do que vem a ser o real e do que vem a ser o concreto. Sempre o primado do real, com uma perspectiva matriarista. Ou seja, a realidade continua a existir independentemente dos conceitos que são criados sobre ela. O conceito só tem uma influência por intermédio de práticas reais, não que o conceito por si vai influir no mundo real. Então, há uma separação entre o que é o real e o que é o abstrato. E gradações entre essas abstrações, abstrações mais altas como modos de produção, capitalista. Uma abstração bem melhor como a formação social francesa, pensando aqui, no caso dos oito brunários. O capital, três classes sociais, burguesia, sobretudo industrial, proletariado, pequena burguesia, que ele fala ali. Oito Brumário, acho que são treze classes sociais ali, proletariado, burguesia industrial, burguesia agrária, burguesia comercial, pequeno e média burguesia, um proletariado, pequeno e médio grande camponesa, ou seja, ele faz uma listagem sistemática de classes sociais ali, devido ao nível de abstração que ele está fazendo ser muito menor que falar do modo de produção capitalista, que o capital não é a história da economia da Inglaterra, não é um livro de história, é um livro conceitual, onde ele vai definir muito bem, precisamente, o conceito de modo de produção, o que que vem ser as forças produtivas, as relações de produção. Então, continuando aqui, a filosofia nessa época, Paulo Serr, que ele diz que a dialética materialista tem que ser constituída, a filosofia seria o chamado a teoria com T maiúsculo, influenciando as teorias com T minúsculo, que seriam, digamos assim, as teorias regionais, as ciências mais específicas. Depois, ele vai abandonar essa tese aí, que ele vai acusar de um certo teoricismo, para definir que a filosofia e a teoria, no caso, seria a luta de classes, a luta de classes na teoria, como ele fala. Isso ele vai definir mais na década de 70, tem mudanças na obra do Oceta, nos anos 60, nos anos 70. Inclusive, mais explícito essa radicalização política dele na década de 70. Muito mais, assim, maoísta do que ele era, nos anos 60, que ele já era, inclusive. Inclusive, é do mal que a gente vai falar agora. Vamos falar rapidamente? O importante conceito de contradição sobre determinantes, sobre determinação. Seja sobre determinantes, eu sou de determinada. esse é um dos capítulos mais importantes do texto do Paul Marx. Ele é o primeiro autor ocidental a resgatar a obra do mal setundo. O mal já era até reconhecido, até por Carl Schmitt, como um grande teórico de guerra. Carl Schmitt até fala que o mal era o Klaus Schwitz do século XX, um suspeito Carl Schmitt. O Altser vai falar exatamente que a importância do mal exatamente acabar com essa reglilização que havia no marxismo ao trabalhar com a pluralidade contraditória. Ou seja, como eu disse o mal, o mundo é permeado de múltiplas contradições interdependentes, sem que uma seja resultado efeito, que tenha uma causa e efeito entre elas, mas sim implicâncias, embora sempre tenha uma contradição principal e as contradições secundárias. E sempre há dentro de uma contradição um aspecto principal e um aspecto secundário da contradição que podem mudar. Tinha uma relação de produção com forças produtivas, o primário das relações de produção sobre as forças produtivas, mas isso pode inverter, dependendo da conjuntura, da correlação de forças, do conjunto das contradições. Então, o Altser vai tentar, vai utilizar, vai agrupar na obra dele essa influência do mal filosófico, que diz que é um texto muito simples, mas ao mesmo tempo muito rico. E essa riqueza é exatamente porque ela implode essa concepção do essencialismo que teria a condição, a contradição, capital-trabalho, onde essa essência perduraria, permearia as demais estruturas da sociedade, dentro da superestrutura, digamos assim, superestrutura política, ideológica, jurídica. o mal vai trazer um conjunto de contradições que não tem origem numa, mas tem implicância entre elas. A contradição principal seria, então, a luta de classes, entre relações de produção, forças produtivas, tá? E a partir daí, a articulação que ela vai ter contra as contradições que não necessariamente surgem da luta de classes. Por exemplo, contradição entre homem e mulher, contradições de etnia ou entre outras contradições de caráter cultural que não podem ser reduzidas exatamente à contradição das relações de produção e forças produtivas. Isso é uma crítica também do Alcocer, não somente essa perspectiva essencialista, idealista do Marx, mas também a perspectiva economicista. Não podemos reduzir tudo ao mundo econômico. Então, por isso, que ele vai trabalhar com o conceito, né, já, só para fazer um parêntese antes de falar do todo complexo estruturado, é a questão da sobredeterminação. Há uma pluralidade de determinações. Cada estrutura ou instância ou nível econômico, político, biológico, tem as suas determinações específicas e essas determinações implicam em outras determinações, como, por exemplo, do campo da ideologia e economia, mas ela também é determinada pela ideologia. Sempre é um feedback, exatamente. Não como causa e efeito, mas sim como interligações entre elas. Então, significa o seguinte, é um termo de contradição sobre a determinação, fala também do deslocamento das contradições. O deslocamento delas dentro do modo de produção, dentro de uma formação social. O conceito sobre a determinação vem da psicanálise, do Freud, da interpretação dos sonhos. Altser era muito, era um estudioso da psicanálise, e ali ele vai utilizar o nome sobre a determinação do Freud para pensar esse deslocamento das contradições e das determinações. Por isso, sempre há uma determinação em última instância do econômico, que é a frase, inclusive, do Engels na carta Bloch, como também a Grótius, e também está no texto dele sobre Ludwig Feuerbach, o fim da filosofia clássica alemã, e ele pensar exatamente as pluralidades, contradições e determinações e práticas, o que dá uma complexidade. Então, ele até fala, isso é um texto brilhante, como diz o Stuart Hall, para análise de conjuntura. É exatamente você pensar no papel das contradições, o papel não antagônico das contradições, o momento antagônico, o momento da condensação dessas múltiplas contradições e o momento da explosão que é a revolução. Quando ele fala da Revolução Russa, ou você dá exemplo, houve um conjunto de determinações e contradições para acontecer na Revolução Russa. A Primeira Guerra, a Revolução de 1905, o conjunto de todas as contradições internas e externas à Rússia para chegar ao momento explosivo em 1917. Como a mesma coisa na China, quando teve a colonização britânica, a luta dos nacionalistas contra os britânicos, o papel da burguesia chamada nacional contra o sistema feudal, a invasão japonesa, a Segunda Guerra, a aproximação que vai ter do partido comunista chinês com o Comitang nesse momento e depois a ruptura entre eles pós-1945, que vai deslocar depois, em 1949, a vitória do partido comunista com o Comitang, numa aliança ampla de outros setores não comunistas contra o Comitang. Então, quer dizer, é falar que o processo social, por isso que ele até, é impossível pensar como estruturalista, ele mesmo fala isso no texto, elementos de autocrítica que ele fala, como ser estruturalista, porque há o primado do processo, não é somente o primado do processo sobre estruturas, mas, sobretudo, o primado das contradições sobre o processo. Isso não existe na perspectiva estruturalista. Então, quem fala que a opção é estruturalista está falando besteira, reproduzindo jargões dos anos 60, 70, que eram muito embutidos pelo Carlos Nelson, entre outros autores aí, com todo respeito e tal, mas nunca concordei com eles, nunca fiz coro. Conheci Leandro Conda, pessoalmente, uma figura muito doce, inclusive até chegou a conversar comigo, Luiz, eu não ia nem tempo, eu odiava mais a autoconha naquela época do que qualquer outro autor que fosse de direito. Hoje eu vejo que era uma briga de família, e quando a gente fica brigando entre si, a direita, os liberais, se articulando, se estruturando. O Carlos Nelson nunca fez autocrítica disso, não. Mas voltemos aqui, já passando para a outra passagem, que é exatamente sobre esse todo complexo estruturado. E aí, eu falo com você de totalidade, porque totalidade exatamente vem de uma imanência, é de uma essência, de uma contradição que forma um todo, uma totalidade. Ele fala o todo, mas ele é complexo por causa das contradições, da pluralidade de determinações. E cada instância, nível, político, ideológico, jurídico, político, econômico, tem suas práticas específicas articuladas entre elas, com as suas próprias determinações, uma implicando nas outras. Isso que até acaba tendo um acaso, como ele vai depois acentuar muito isso, inclusive o Marx fala isso, o Cartacurma. Existe também acidente sem acaso no processo. Não temos um já dado, ao contrário numa concepção teleológica tipicamente lucratseano, onde já tem um sujeito já dado, com um processo, até chegar exatamente o nirvana comunista. Eu não trabalho com essa perspectiva, trabalho muito mais com o realismo disso. Então, você tem essa perspectiva muito mais aberta. Não sabemos o resultado final disso, mas há um conjunto desse processo por ser muito complexo. Então, esse todo, como ele fala, significa o seguinte, há sempre uma autonomia relativa das estruturas dessas instâncias. A estrutura econômica, a estrutura política, jurídica, a estrutura ideológica são articuladas, mas cada uma tem uma autonomia relativa entre uma e outra. Polantzas vai ser exemplar na análise dele sobre o Estado e o Direito. No livro Poder Político e Classes Sociais, que também está traduzido, muito bem agora, aqui pela editora da Unicamp, saiu recentemente. Vale a pena ter esse livro, é um clássico. Vou deixar aqui do lado. Então, há uma autonomia relativa. E isso, Marx demonstra muito bem no 18 de maio, quando ele vai trabalhar o papel do Estado, da burocracia estatal e da relação com as classes dominantes, como ele fala, no plural. Até o Polantz vai, depois aprimorar esse chamado de bloco do poder. São as frações de classe. Nós podemos pensar a burguesia de uma forma homogênea nem que nem o operariado era homogêneo. Uma coisa era o operariado metalúrgico, outra coisa era o operariado têxtil. Tem as suas diferenças e gradações. E daí a necessidade de articulação desses diferentes sujeitos, que são as representações dessas classes sociais. de uma forma homogênea. Então, chegando a... Ah, e é importante também dizer, essas instâncias, estruturas, não são expressões de uma. Por exemplo, o ideológico, o político-econômico, não são as expressões do mundo econômico. Cada uma tem uma temporalidade própria, embora sejam articuladas. Isso Marx fala na carta de Vera Zazalut, quando ele diz que a Revolução Russa não necessariamente vai ser... Uma revolução inicialmente tem que ser capitalista. Ela pode ser socialista convivendo com outros modos de produção. Significa dizer o seguinte, a temporalidade da ideologia ou da política não são iguais à economia. A economia, digamos, o modo de produção capitalista tem uma velocidade muito mais intensa se comparado ao mundo da ideologia, onde determinados preceitos ideológicos do passado ainda permanecem. Eu não me lembro onde o Leni falou, mas tem uma frase, é mais fácil o mundo econômico ser mudada da noite para o dia. O mundo da cultura você não muda da noite para o dia. É um processo muito mais longo. Então, significa que cada estrutura prática, estrutura, entendemos também com as práticas, tem sua temporalidade específica. Uma vai implicando na outra, mas não seriamente que o tempo da ideologia, o tempo da política, o tempo da economia sejam iguais. Então, uma história específica da religião, uma história específica das artes, uma história específica da produção, uma história específica do direito, uma história específica da burocracia, seja como for, ainda que sejam articulados. Bom, o texto Marxismo e Humanismo que fecham por Marx é um texto muito interessante que também vai ser a primeira vez que vai tratar do conceito de ideologia que vai ser o nosso próximo ponto. O primeiro ponto é essa discussão da teoria, do observo, filosófica, da questão da teoria do conhecimento. O segundo vai ser sobre ideologia, o terceiro vai ser sobre Estado e a ditadura do proletariado. Então, nesse segundo ponto que eu estou chegando, a virada é essa questão do humanismo. Ele vai dizer que exatamente o humanismo que emerge a partir do 20º Congresso vai abolir o conceito de ditadura proletariado, isso que a União Soviética vai fazer, o nosso governo Khrushchev, que diz que em 20 anos o mundo vai ser comunista, quer dizer, no caso, a União Soviética, já estava dando data, já pré-determinada, isso é o que você acharia uma grande besteira, você não pode pré-determinar nada, mas exatamente essa questão do humanismo ele vai acentuar essa questão de uma associação do humanismo com o reformismo político. Lembramos que estamos nos anos 60, revolução pipocando e tudo, com até canto do mundo. Era uma onda de esquerda muito, saudosa onda de esquerda, revoluções armadas, guerrilhas, lutas de libertação nacional, mas por outro lado você tinha o marxismo mais branco, mais água com açúcar, o marxismo que falava uma perspectiva muito mais reformista. Lembramos o Rache, inclusive, que vai ter o PCdoB com o PCB, na época muito vinculada à figura do Prestes e à União Soviética, e a ruptura, cisão que vai ter. O PCdoB, já em 62, defendia a luta armada, até a meu ver, de forma equivocada, que era o governo João Goulart. mas vai fazer autocrítica com relação a essa oposição ao Jango, em 65, mas vai manter a perspectiva da luta armada. E como ele, como vocês sabem, várias organizações vão emergir devido à forte influência que teve da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, e da Guerra do Leitinã, e da Revolução Argelina. Acho que tem que citar essas referências que foram muito importantes, que vão estar em influência do Carlos Marighella, o Lamarca, o Jefferson Cardin aqui no Brasil, o Partido Comunista do Brasil com outras organizações como a LN, o VPR, e na Argentina, os peronistas de esquerda, com os montoneiros, com a obra do John Willacooke, os ex-trotiquistas que vão virar aguevaristas, e a revolucionária do povo, as partes, já vão estar sendo criadas na década de 60. Eu não vou perder muito tempo porque senão a gente vai ficar aqui a aula inteira, mas podemos citar também os Panteras Negras nos Estados Unidos, que defendiam o maoísmo, a autodefesa, o terceiro mundo, não era uma coisa exclusivamente preto contra branco, mas sim contra o capitalismo, que era representado sobretudo pelos brancos. Mas lembra-se que os Panteras Negras depois vão se articular com vários segmentos, asiáticos, latinos, inclusive com os brancos caipiros. O Padre Hampton vai ser, inclusive, a ponta de conexão exatamente dessa perspectiva dos Panteras Negras. Mas vamos deixar os Panteras Negras de lado. Vamos voltar aqui. Então, essa perspectiva do humanismo que vem com muita força na virada dos anos 50, 60, ela era estranha ao marxismo clássico. Em primeiro lugar, tem o Manifesto Comunista na terceira parte a uma crítica à filosofia humanista por Marx e Engelsen, já criticando o humanismo, aquele precedente deles. Como homem, como a filosofia humanista, o homem, como objeto central da análise de desdobramento exatamente para entender o mundo e o processo. Dois, não vamos encontrar essa perspectiva humanista na segunda nem na terceira internacional. Nem Lênin, nem Rosa Luxemburgo, nem Bukhari, nem Stalin, nem o próprio Trotsky, aqui, tem que citar. Tão pouco vocês vão encontrar também na terceira internacional, a figura do Stalin, Mao Tse Tung, eles não colocam a questão do humanismo como centro da sua análise. Eles não tinham essa perspectiva, digamos, moral, que tem o humanismo. O humanismo é uma noção moral. Então, se o marxismo é uma ciência, ela exclui essa noção moral. a sua estrutura de linguagem é outra. E lembre-se que a segunda internacional sempre evocando a questão como terceira internacional da ciência, do marxismo ser uma ciência. Isso está na Rosa Luxemburgo, em acumulação de capital, está na obra do Bukhari, lembre-se do tratado do maternismo histórico do Bukhari, do Lênin também, o Peralim faz o espírito do capitalismo, o que fazer? Vamos entrar aqui em detalhes, mas é só vocês olharem os clássicos, mapearem ali, e vocês vão ver que essa perspectiva, como inclusive a categoria, a noção de ontologia, nem existe isso na obra do Marx. Vamos procurar se há uma citação dele ou uma palavra pediontologia na sua juventude. Desconheço, nunca li essa palavra. Uma palavra muito mais importada, que vem exatamente da fenomenologia alemã, que está lá na discussão com o Heibery, do Nicholas Hartmann, que inclusive o Lukács, apesar de peito, das críticas que vai ter a essa fenomenologia, há uma convergência, uma identidade mínima, pelo menos, contra o papel da técnica, o papel da ciência. Mas voltemos aqui. Então, essa questão do humanismo, ela se opõe à luta de classes, segundo Altser. O ponto de partida não é um homem, o ponto de partida é a contradição entre as classes sociais, é a luta de classes. Não é somente as classes em si, que até já existia antes, os economistas ingleses já estavam falando de classes sociais, outros, o próprio Rousseau, você não vai encontrar. Rousseau, que inclusive era um autor que Marx gostava, como Altser também foi um especialista da obra dele, Altser é um especialista do pensamento moderno. Citar aqui, Maquiavel, Montesquieu, Rousseau, são três autores que publicam obras, são desses autores, sem falar também na leitura que ele tem do Hobbes, Ricard, do Hobbes e Locke. É uma crítica, inclusive, o conceito da categoria de alienação, que é uma categoria da modernidade. Ela é o lunda da modernidade. Marxismo, para ele, é uma ruptura com essa modernidade que não significa que seja pós-modernista. Por favor, não confundam. mas é uma ruptura com a modernidade, com as categorias da modernidade, inclusive com o homem, que é uma categoria central dessa modernidade burguesa. Como diz o Marx, vamos evocar o próprio Marx aqui, o método dele não parte do indivíduo, do homem, mas sim da sociedade já dada. Como diz o Guntes, o homem é um resultado, é um final, ele é determinado por essas estruturas, como também ele vai falar isso na ideologia alemã. ou a famosa passagem dos oito para o maio. Os homens fazem a história, mas fazem de acordo com as circunstâncias dadas, já construídas no passado. Então, não é uma coisa subjetiva, interna do próprio homem, de um projeto, como diria o Sartre, na construção do mundo objetivo. Já há uma objetividade dada, já há um mundo contraditório que onde nós nascemos herdamos, como se fosse uma onda, que obviamente tem seus zig-zag, tem suas contradições, ela não é linear, ela é de avanço, recuos, para o lado, para o alto, para o baixo, na verdade, acaba sendo uma coisa também caótica ao mesmo tempo, ordenada e caótica. Então, estamos nesse contexto aí, de uma objetividade, marxismo trabalha objetivamente com a sociedade, uma sociedade que precede o indivíduo, mais uma vez, está em Aristóteles, isso, no livro A Política, e o Marx era um leitor de Aristóteles, diga-se de passagem, não era como os contratualistas, onde a história parte do homem, o início, o indivíduo, é o ponto de partida. Está lá em Hobbes, muito bem isso, brilhante Hobbes, como está em Locke, também, para chegar exatamente a sociedade organizada. Como diz o Rousseau também, embora um crítico a isso, o homem isolado era feliz, mas veio a propriedade e divisão do trabalho, veio a sociedade organizada, veio a hierarquia, veio a desigualdade social, é necessário que reformemos isso tudo, porque o homem alienou a sua liberdade. Então, é necessário que se faça uma vontade geral, que a nossa individualidade se aliene a essa vontade geral. Então, há uma ruptura ainda que haja suas influências, nada parte do zero, você sempre tem uns pontos de partida, mas uma descontinuidade do marxismo com esses preceitos da modernidade burguesa. Ou da sua teoria, que é muito sofisticada, diga-se passagem, ninguém aqui está querendo jogar isso no lixo, mas temos que diferenciar onde se situar o marxismo. E também não se confunde com o pós-moderno frouxo, que tudo é verdade, tudo é mentira, é tudo relativo. Isso também não nos diz respeito enquanto marxista. Então, falei para vocês que não é uma relação intersubjetiva entre os homens, mas uma dupla relação entre os grupos sociais, entre as classes sociais, e dessas classes sociais, desses grupos, com as coisas, ou seja, com os meios de produção. É todo esse conjunto de relações que nós temos que entender como pontos de partida, a partir das contradições e das lutas. Bom, já falei isso para vocês, já falei do mal, também só lembrando que a nossa dialética, que o mal, inclusive, evoca, isso de certa forma implícita, não, se ela é diática, não triática, ou seja, afirmação, negação, negação da negação. O próprio Marx, o mal, inclusive, trabalha muito, é diática. É afirmação com a negação dessa afirmação. E algo novo. Um se divide em dois. E isso sempre vai ser tempo contínuo. Isso significa o seguinte, marxismo trabalha de forma polarizada, dois conceitos. Forças produtivas, relações de produção, burguesia, proletariado, infraestrutura, subestrutura. Então, um anula o outro. Ou seja, o proletariado acabar, ele tem que acabar com a Boiseia, porque acabar com a Boiseia também acaba a si mesmo. E vai surgir outra coisa nova. É um outro processo. Então, que diz, como chama o Betelén, e aqui no Brasil que representa muito bem essa perspectiva, o meu querido amigo Márcio Bilarinho Nades, exatamente, é uma dialética de ruptura, não é uma dialética de conciliação. Quando ela é conciliação, porque ela é uma superação. E quando ela supera aquilo que é negado anteriormente, que é uma afirmação, ela se mantém. Então, resquícios disso sempre vão se manter. Obviamente que a ruptura não é mais uma vez da noite para o dia, é um longo processo. É um longo processo. Mas, uma coisa é você subir uma escada. Outra coisa é você tirar essa escada, que você está subindo, o legal está ali. Sei lá, usar um elevador, de não ser assim, você vai subir. De outra forma. Então, é o seguinte, não exige, para essa dialética, uma dialética descontínua e não contínua. Ela não é feita em espirais. É uma coisa muito complicada pensar no reguilerismo com essas determinações de infraestrutura que substituam. já que eles trabalham de uma forma espiral essa dialética. Então, qualquer coisa a gente volta a falar mais sobre isso. Então, vamos falar então do conceito de ideologia do Althusser. Althusser, até para a frase também a de Todes, o homem é um animal ideológico. Ou seja, a gente respira ideologia 24 horas por dia. Ao contar da concepção lucaxiana, que diz que há um fim da ideologia no comunismo, que o comunismo vai desalienar o homem, alienação é o feito ideológico, Althusser diz que não. Toda a sociedade, qualquer que seja, desde a pré-história até a história futura, sempre vamos viver no campo da ideologia. A ideologia, para Althusser, ela está no campo do imaginário. Ela não é o real. Mas ela não tem acepção negativa que tem, por exemplo, Marx, na ideologia alemã, que é o não verdadeiro. Daí a necessidade de construir um pensamento que fale a verdade, construa a verdade para se opor àquilo que seja falso. É a falsa consciência para criar uma criação de uma consciência verdadeira. O Lukács estende isso. O Lukács segue essa linha, trabalhando muito com a questão da alienação. O Gramsci tem uma leitura muito positiva da ideologia. A ideologia é sempre uma ideologia mais verdadeira que a outra. Todas as ideologias são verdadeiras, mas elas se esgotam historicamente porque surge uma outra ideologia que supere essa ideologia. Para Althusser, ela está no campo do imaginário, ela é neutra, digamos assim. Todos nós vivemos num mundo imaginário. E não que o mundo seja imaginário para nós, mas a forma como nos relacionamos com o mundo seja imaginário. Achamos que nós somos dotados a nossas próprias ações, senhores de si. Na verdade, inconscientemente, estamos reproduzindo uma ideologia sem perceber. Aí que vem essa questão do machismo estrutural, do racismo estrutural. Eu não sou racista, eu tenho amigos negros, mas o cara fala lá várias frases, colocações que você percebe um racismo nele. às vezes, muitas vezes, de forma inconsciente. Outras, não. Até porque ele assume aquilo como uma verdade para ele. O homem, mulher, no caso, o fandomídio, o indivíduo, o sujeito individual, ele é constituído. Ele não se constrói, ele é constituído dentro do conjunto de contradições, de interpelações, vamos falar aí, discursivas, na qual ele vai se reconhecendo numa perspectiva. A coisa também não é linear. ela é muito mais complexa do que isso. Mas eu quero, vamos avançar aqui. O texto sobre ideologia, a Opsé, começa no marxismo-humanismo. Depois, ele vai sistematizar nessa obra, que vai ser lançada postumamente, sobre a reprodução. Aqui vai ser extraído o famoso artigo dele sobre ideologia, aparência ideológica, o Estado. São 50 páginas. A maior parte é sobre a questão da ideologia, no artigo. aqui são 200 páginas. São quase 50 sobre ideologia, o resto só sobre aparência ideológica. Onde ele sistematiza bastante o papel da luta de classes nos aparelhos ideológicos. Esse texto foi muito polêmico, em um artigo publicado, dizendo que a Opsé era funcionalista, que ele não falava da luta de classes. Ele condensou muito. A parte de aparência ideológica é de 15, é 20 páginas. É muito pequena. Enquanto a questão da ideologia é mais profunda ali. Então, o que vai ser ideologia? Em primeiro lugar, eu já falei para vocês, é uma prática. A ideologia, ela, inicialmente, a Opsé trabalha na questão do falso, ou seja, a ideologia é aquilo que não é ciência na primeira parte da obra dele, do Paul Marcos, na questão da epistemologia. Sempre partimos de uma ideologia, ou seja, de preceitos que existam, que outros autores trabalharam, que eles chamam de ideologia, para dar um caráter científico a essas palavras. Classes sociais, por exemplo. Já existia antes de Marx. Marx vai dar um conteúdo científico a elas. Vamos pensar assim. Depois, ele vai trabalhar, quando ele fala daquela totalidade, do todo complexo estruturado, como uma instância, como uma prática. Então, ele vai começar a definir a ideologia enquanto uma estrutura permanente e uma prática que existe em toda a sociedade. Uma prática, ou seja, a ideologia é tal como o Gramsci também falava, ela é materializada. Não como esse caderno aqui que eu estou batendo, mas como eu pratico no dia a dia, a roupa que eu visto, a forma como eu me comporto, os meus enunciados, a minha leitura, a forma como me reconheço no mundo. E isso vai materializando. Fazer o sinal da cruz, por exemplo, isso é uma materialização de ideologia. Ela se manifesta de várias formas, de forma inconsciente, que não percebemos a ideologia aí. Mas, então, a ideologia é um sistema de representações, ou seja, tem umas ideologias particulares que mudam ao longo do tempo. A ideologia, por exemplo, das religiões politeístas da Roma e da Grécia Antiga, há uma descontividade delas a partir da ideologia cristã, e depois a muçulmana. O judaísmo já existia, paralelamente a elas, um pouco antes, já havia também politeísmo no Egito, e são rompidas, vamos falar lá, até superadas, por essas ideologias aí, monoteístas, que pode se esgotar no futuro, sei lá, 100, 200, 500 anos, temos previsibilidade, pode se manter muito mais tempo, não sabemos, não temos bola de cristão. Então, temos ideologias que surgem em contextos, a ideologia burguesa, da modernidade burguesa, a ideologia da classe trabalhadora, no século XIX, que já tinha preceitos antes, pensamos aqui na revolta dos camponeses da Alemanha com o Thomas Muser, ou como os pártacos na Roma Antiga, contra a escravidão, criticando a propriedade, é como diria o Badiuna, são as invariantes comunistas, quer dizer, essa perspectiva comunista já existia até antes do Marx, só ganha uma sistematização a partir dele, obviamente, ao encontro desse movimento com uma teoria, tá? Então, as ideologias sempre existiam em qualquer lugar, e elas têm o seu esgotamento histórico, a estrutura ideológica, que não. Se mudam ideologias particulares, tá? Futebol, por exemplo, time de futebol, você classificaria como uma ideologia, tá? Eu sou Flamengo, eu sou Botafogo, eu sou Cruzeiro, então, isso aí faz exatamente uma relação, tá? Que diz especular, especular de espelho, né? Que você se identifica, você reconhece nesse outro sujeito que daqui a pouco eu vou explicar mais ou menos isso pra vocês, tá? Sujeito, pensando aqui em Flamengo, Deus, comunismo, seja como for, liberalismo, liberdade, tá? Mas eu vou explicar isso daqui a pouco pra vocês. Então, como é que é essa materialização? É a partir das interpelações, interpelações entendendo pro discurso. Bom, você dá até um exemplo bem duro, você, você olha ali na rua, você se reconhece, né? Nesse chamado, nessa voz, tá? Eu diria o seguinte, há dois tipos de sujeitos, sujeito, pode até botar aí no caderno, quem tiver aí, sujeito com S minúsculo, sujeito com S maiúsculo. Sujeito com S minúsculo somos nós, Luiz Eduardo Mota, tá? O Rafael Real, Gabriela, Joana, João, Luiz Paulo, Alicil, não sei se quem for aí, tá, Sérgio? Os que estão aí. Então, somos sujeitos individuais, mas nos reconheceram num sujeito maior, esse sujeito com S maiúsculo, que pode ser o Cruzeiro, pode ser o Flamengo, o Botafogo, pode ser o Jiu-Jitsu, pode ser o Boxe, pode ser a Yoga, a Dança, o Liberalismo, o Comunismo, o Socialismo, o Mauísmo, o Trotskismo, o Marxismo e o Leninismo, quer dizer, tem as graduações aí que estão fazendo. Deus, Alá, Oxalá, e vamos também aí ter nossas graduações, tá, dentro do campo religioso. Me reconheço em Santo Antônio, me reconheço em São Jorge, são reconhecimentos a esses sujeitos. Nós, enquanto sujeitos individuais, nos reconhecemos em vários sujeitos maiúsculos, tá? Eu, Luiz Eduardo, Mota, tenho uma pluralidade de sujeitos, dentro de mim, que eu me reconheço, e os outros me reconhecem. Ou seja, a relação de sujeito, tá? É que há uma, aí sim, você tem uma interligação, um reconhecimento entre uma rede de sujeitos. eu, como militante, tanto que cedo, eu sou reconhecido como um par, um camarada entre meus pares, que me reconhece como sujeito, que se reconhece em mim como sujeito militante. Meus alunos me reconhecem como sujeito professor das cadeiras XY, do UFRJ, do grupo de pesquisa do marxismo do Brasil, me reconhecem como sujeito marxista autosseriano e não lukaxiano. Ou seja, é o efeito do reconhecimento dos conhecimentos, que ele é o Bordier vai entender isso, que o Bordier chupa autosser nisso, faz uma verdadeira contra o C e contra o V, que quando ele fala o poder simbólico. O poder simbólico, como ele fala, é o poder de se reconhecer e ao mesmo tempo desconhecer essas estruturas que nos movimentam. Ou seja, como diz o Polan, cada um é um sujeito de suporte, porque carregamos sem perceber estruturas e determinações. Nós somos inconscientes em relação a elas. São as classes sociais. Então, há um reconhecimento entre classes sociais. O sujeito chama de doutor, chama de senhor, chama de você. Então, quer dizer, há uma verdadeira forma de reconhecimento. Na academia de ginástica, que eu frequento, sou reconhecido como aluno lá, o Luiz. Sabe que eu dou aula na UFRJ, pode saber que eu sou de esquerda, mas o maior reconhecimento que eles têm é como morador do Flamengo Laranjeiras, que frequenta ali a academia de ginástica, como o do bar, que eu ia, agora não frequento mais, porque é uma zona onde eu moro hoje em dia. O cara me reconhece me reconhece como parentes. Sabem que eu trabalho no UFRJ, que eu dou aula, sou de esquerda, mas não conhecem a minha produção, mas me reconhecem enquanto parentes. Então, é um efeito especular. Isso vem do Lacan, da teoria do espelho do Lacan. Quando a criança se reconhece pela primeira vez se olhando no espelho, porque quando ela se olha não se reconhece, mas ela vai se reconhecendo aos poucos. Ela tem um desconhecimento dela mesmo, das feições dela. Então, é uma relação entre sujeitos que nos reconhecemos a um sujeito maior. Nós, do PCdoB, nos reconhecemos numa perspectiva de um programa comunista, reconhecendo o Marx como a nossa grande referência. Como torcedor do Botafogo, meus amigos botafogueses, que pode ser de esquerda ou não de esquerda, nos reconhecemos na estrela solitária, com as referências de Garrincha, de Jardim, Rizinho, entre outros, Túlio, Louco Abreu. Então, a gente vai se reconhecendo. Vocês podem saber que eu trabalho com essas perspectivas ou não. Isso não vai ser determinante. Mas há um reconhecimento entre os pares. Então, somos sujeitos de ação sujeitados a um sujeito maior. Está vendo o jogo de palavras aí. Ou seja, são sujeitos de ação de forma inconsciente, movido por esse conjunto das contradições. Vivo num mundo real, ao mesmo tempo, a minha relação com ele é imaginária. Lógico, a gente já tem conhecimento do Marx e nos ajuda muito a compreender sobre nós. Mas tudo bem. Mas vamos falar do senso comum. Então, há uma teia de relações e de sujeições sem que tenhamos conhecimento delas. Isso também inclui a moda de roupa. O sujeito se reconhece como hippie, se reconhece como yuppie, se reconhece como funk, se reconhece como rapper, como funk. São formas de reconhecimento e de identidade que vão se reconhecendo. Estão entendendo mais ou menos qualquer coisa, a gente avança mais sobre isso. então, para o alto sério, não existe indivíduo. Nunca. Existe sujeito. Porque são sujeitos idênticos ao nascer. Antigamente, quando nós íamos sabendo o sexo da criança, se nascer mulher, menina vai ser Maria. Se nascer menino, vai ser marido. Você já sabe qual é o sexo da criança e já tem um nome. A criança já carrega um nome consigo. Ao nascer, ela já é um sujeito. Então, abóre-se, anula-se o conceito de indivíduo tipicamente da modernidade para pensar um novo conceito e a questão do sujeito. O sujeito sujeitado. Então, e é importante dizer que a materialização dessa ideologia vem muito pelos que ele chama de aparelhos ideológicos do Estado e aparelhos repressivos do Estado. Essa parte é muito uma leitura dele do Gramsci, que ele trabalha nessa questão que o Estado sempre foi ampliado na Idade Média, na Atividade. o Estado não é apenas um centro uníssimo, ele é muito mais amplo do que isso, porque entra a questão da religião, por exemplo, da família também, porque tudo e toda uma ideologia no Estado, ainda que seja um Estado que não vamos confundir com forma de governo, um Estado específico, mas a relação de poder do Estado. do Estado. Então, os aparelhos ideológicos, eles não são restritos, como o aparelho repressivo para ele, ele delimita no campo de judiciário, legislativo, executivo, forças armadas, polícia, etc., dentro de um campo de uma legalidade jurídica. Então, os aparelhos ideológicos seriam as mídias, a TV, os jornais, rádio, cinema, clubes de futebol, clubes de luta, e as redes sociais hoje, isso não é da época do outro século, mas as redes sociais hoje, elas têm uma forte reprodução ideológica, vem a mamadeira periniana, PT aí, Haddad vai botar a mamadeira periniana, as pessoas se reconheceram nisso, se identificam, não fizeram nenhuma leitura crítica daquilo ali, então se reconheceram de imediato naquela interpelação, tá? para a manutenção dentro de um Estado capitalista, que nem o PT conseguiu romper isso, aí tinha até uma piada, dizer que o Brasil era comunista, comunismo teria Estado em primeiro lugar, segundo, era um governo social-democrata clássico, onde a perspectiva ainda é do Estado capitalista, mas não vamos entrar num debate de conjuntura, mas é só para entender exatamente quais são os efeitos da ideologia para o outro século, é uma leitura nova, mas diz o conceito de ideologia foi muito mal tratado, um pouco sistematizado por Marx, mas tem poucas passagens sobre ideologia, ideologia alemã, uma passagem ali de 18 Brumário, toca também ali na primeira parte do Capital, muito ainda preso nessa questão da falsa consciência, depois ele vai pensar no mundo da produção, no final, mas haveria uma necessidade de sistematizar, aí é a questão, vamos cedo na leitura que ele tem com a psicanálise, que ele traz a psicanálise, mas não confunda com a psicanálise, o efeito aí, exatamente, o efeito do mundo social, não está pensando em quanto o nível de inconsciente do indivíduo, mas sendo uma prática inconsciente dentro de uma coletividade, dentro das classes sociais, dentro dos grupos sociais, tá? Então, os aparelhos ideológicos, eles contêm também práticas repressivas, os aparelhos repressivos também têm práticas ideológicas, mas ele dá a questão da ênfase. polandes, vai chegar até a fazer uma crítica a ele, que ele diz que até os aparelhos repressivos podem se tornar aparelhos centralmente ideológicos, como ele cita no caso das ditaduras militares, nos anos 60, 70, na América Latina, inclusive também na Europa e Mediterrânea, o caso da Espanha, Portugal e Grécia, lembra Portugal na época do Salazar, não na erupção dos escravos. A ditadura grega que vai durar, perdurar até 64, de 67, 74, ou seja, o exército, as forças armadas, se tornam também o principal partido político dentro daquela sociedade específica. Bom, ainda podemos só dar uma pincelada rápida sobre ideologia populista. Eu indico para vocês ler o Laclau do livro Política e Ideologia da Teoria Marxista, onde o Laclau ainda na sua fazem da Uxiriana, ele vai trabalhar com princípios articulatórios da ideologia populista. Se a ideologia das classes, das relações de produção com as produtivas, no caso, são mais reducionistas no campo da economia da infraestrutura, no campo da superestrutura, ela se alarga. Então, a necessidade de uma ideologia nacional, popular, que seria o populismo, no caso, pensando o populismo de esquerda, pensando aqui, no caso, a experiência argentina, o Perón, o Perno, União de Esquerda, aqui no Brasil, o corte getulista, barguista, que vai ter no Jango, e depois com o Brisola, e o PT, de certa maneira, vai tentar se apropriar, mas sem a questão nacional popular, como a questão central, pensando no caso do Chaves, na Venezuela, na questão indigenista nacional, o Evo Morales, ou seja, de uma determinada ideologia nacional, onde consiga convergir, aglutinar, condensar, articular, diferentes ideologias locais, para um programa único de ruptura, que seria exatamente a contradição povo versus bloco no poder. O povo englobaria diferenças, de grupos diferenciados, mas que atenderia uma unidade, uma perspectiva, contra o bloco no poder. Isso bate de frente geometralmente com essa concepção da multidão do Negri. O Negri tem coisas interessantes pré-império. A fase dele, inclusive, o Altseriano, o muito próximo ao Altser, excelente estudo que ele faz sobre o Pachucanes, o prefácio brilhante que ele faz sobre o Altser, no livro do Altser, Maquiavel e nós, mas o Negri, depois do império, perde muito rumo com a questão do conceito de multidão, o fim do Estado, a nação, estamos vendo aí o Covid-19, o papel do Estado capitalista, do Estado, nação, comunidade, não é o mercado que vai suprir as transnacionais na hora, ficaram sobredeterminados, pegando o tema do Altser aí, nessa questão da crise, sem falar na crise de 2008. O Negri, acho que já nem fala mais isso, são os negriandos que reproduzem de forma a crítica e mecânica e dogmática. os preceitos do livro dele em pé, depois ele até melhora, aquele livro Comanval, que falaram até bem no livro, não li esse livro, mas disse que já dei umas mudanças ali, eu tive com ele, até entreguei meu livro de presente para ele, para ele ler durante o trajeto da viagem dele, de volta à Itália, espero que esteja bem de saúde, com a da idade, mas é mais ou menos isso, mas vamos separar um pouco com alguns autores dos seus seguidores, mas eu acho que a paz ideológica, a paz repressiva, eu acho que é um pouco batido para falar para vocês, eu acho que qualquer coisa vocês podem tirar dúvida comigo depois, mas vamos falar da terceira parte, da questão do Estado e do Conselho de Itatório proletariado, essa é a fase mais derradeira do Altuo Certo, o Vale vai falar depois do materialismo aleatório, materialismo de conto, que a gente não vai falar isso hoje, não vem ao caso, agora essa questão do acaso já existia precedente na obra dele, mas não sistematizava muito isso não, mas a questão da ditadura proletariada vai emergir com força na década de 70, devido à perspectiva do eurocomunismo, vamos chamar do eurocomunismo de direita, tem o eurocomunismo mais à esquerda e o mais à direita, é a adesão que os partidos comunistas, italiano, francês e espanhol vão ter de um caminho pacífico ao socialismo, aceitando as regras do chamado Estado Democrático de Direito e uma concepção de neutralidade dos aparatos estatais, coisa que o Altuo Certo, nem o Paulantz, eles vão aceitar, fala do Paulantz que ele vai aderir ao que se chama de um eurocomunismo de esquerda, quanto mais uma crítica ao Lênin do que fazia, não o Lênin do imperialismo faz o período do capitalismo, mas ao Lênin do que fazia, da vanguarda, do partido centralizar ali, como uma unidade do processo. Ele está mais apostando na articulação dos partidos com os movimentos sociais, que na época é uma coisa muito nova, é com uma forte influência da Rosa Luxemburgo na obra dele. A Rosa está longe de ser uma reformista, como vocês sabem. E a ele, Fernando Claudinho, a Cristina Ibuti Gnuskman, que vão seguir a Sainz-Pietro em grau, enquanto o eurocomunismo de direita está mais na figura do Henrico Berliguet, do Santiago Carrilho da Espanha, do Lucian Seve, entre outros ali, Einstein, esse aí do Partido Comunista Francês e de outros que eu já citei do espanhol também, italiano também, no caso, que é o Berlinguer, o Luciano Lombardo, Radice, entre outros. Bom, o conceito de Estado no Marx, ele é mais desenvolvido, o marxismo, do que ideologia. Mas o jovem Marx, como eu falei para vocês, trabalha o Estado com o estamento. Ele trabalha com o estamento, uma burocracia. O Estado sopondo a sociedade civil, que é a produção. depois ele vai mudar isso. Ele vai tratar o Estado como uma máquina, um aparato, como ele diz, a partir de 1945. Primeiro, ele vai dizer que o Estado está conectado às classes sociais, da ideologia alemã. pela primeira vez, ele vai falar, e no manifesto, já fala do fim do Estado. Depois, ele vai, em 1952, na carta do Weidemeyer, ele vai, pela primeira vez, dizer que a novidade que ele traz não são as classes sociais, mas é a ditadura do proletariado. E ele vai citar a ditadura do proletariado no 18 Brumário, acho que era na parte 7 do 18 Brumário, quando ele tem aquela velha passagem clássica dele, até então, as revoluções pegaram o Estado como ele era, reformaram e tal. Nós não, a revolução comunista, a revolução dos trabalhadores, é quebrar o Estado. Quebrar para formar algo diferente nesse processo de transição que vem a ser a ditadura do proletariado. E ele vai sistematizar mais isso, mais do que no programa, crítica ao programa de Gota, vai ser na Guerra Civil em França, porque até vai falar da Comuna de Paris. O marxismo, até o Negri chama muito bem a atenção disso, critica o marxismo por coisas que ele não está pretendendo falar. O Norberto Bob dizia que não há uma teoria do Estado no marxismo, porque não fala de formas de governo. Isso não importa no marxismo clássico. Tem que ir muito mais a entender, que ele quer saber do conteúdo do Estado. Se é um Estado proletário, um Estado gays, um Estado feudal, do que as formas de governo. Não está interessado em saber se é um governo misto, um governo republicano, monárquico, parlamentar, presidencialista, forma de Estado. Não é isso. Não sei se os mecanismos institucionais. Ele quer saber muito mais do seu conteúdo. Daí, o conceito de ditadura e democracia são sinônimos para Marx. A ditadura é para quem? É essa, o Negri até chama a atenção disso. São essas questões que o Marx revoca. Quem governa e para quem governa. Então, o Estado, de acordo com Marx, é um instrumento, que tem até uma autonomia relativa, como ele coloca em 1852, 18 Brumar, mas é um Estado de classe. É uma democracia para a burguesia, para as frações burguesas, mas é uma ditadura para os setores subalternos da sociedade, para o proletariado, para os setores oprimidos, setores dominados da sociedade. Então, exatamente como fossem sinônimos, ditadura do proletariado, podemos entender aqui como uma democracia de massa, uma democracia operária popular, uma democracia radical, uma democracia como vocês quiserem, onde há a democracia direta. Ele elenca vários elementos da transição da Comuna de Paris. A democracia direta, a escolha exatamente dos delegados, não há uma representação fixa, você escolhe os delegados, mas eles são donos do mandato. a laicização do ensino, o ensino público gratuito, a diminuição dos que eles chamam de parasitas do Estado. Até os neoliberais se assustariam com isso. Ele fala exatamente de uma redução de uma burocratia como uma participação popular dentro da máquina administrativa e o controle dos meios de produção pela classe trabalhadora. Então, a ditadura do proletariado significa exatamente a transição ao comunismo. Ela não se confunde com o comunismo, porque ela tem Estado ou não Estado, mas, ao mesmo tempo, ela se confunde, ou pode ser definida, como socialismo na sua acepção clássica. O alto ser vai se insurgir contra a retirada do programa do Partido Comunista francês, do conceito de Estado do proletariado. Diz que é matar exatamente a teoria marxista. obviamente não vamos dizer aqui, vamos chegar no programa do PCdoB e falar, somos a favor da ditadura do proletariado. Pelo dia seguinte, o Ministério Público Federal fecha a gente. Mas é que a gente defende uma forma de governo totalitária. Ele vai falar isso. Porque eles não aceitam os preceitos teóricos nossos. Obviamente que eu não estou dizendo aqui para ninguém falar isso em público, dentro de um programa de TV. Mas, quando alguém fala o que é a ditadura do proletariado, sabe bem o que significa isso. Não na boca do senso comum que está estudando, lendo isso no blog do Olavo de Carvalho ou no Instituto Vomizes. Mas é entender o significado, nem se confunde com o totalitarismo da Hannah Arendt. É uma coisa muito mais complexa. Então, o Althusser, ele vai escrever essa defesa dele com os seguintes livros. Alguns não foram publicados, só vão ser publicados postumamente. Ele vai escrever no chamado livro 22º Congresso, que é sobre o Partido Comunista Francês, o que não pode haver no Partido Comunista, que ele fala do autoritarismo interno do Partido Comunista. E, ao acabar, o conceito de do proletariado, mas ele tem uma prática interna extremamente autoritária, que vem de cima para baixo. Marx, dentro dos seus limites, ele também vai escrever isso. A infã, que ele fala, enfim, a crise do marxismo. marxismo hoje, e mais o texto, a conferência sobre o ditador do proletariado na Espanha, esse está disponível na revista Lutas Sociais, no dossiê sobre o Althusser. Então, ele vai defender que é necessário esse conceito, porque ele está sendo muito mal entendido e mal interpretado. Ao contrário, ele fala, há outro texto também, marxismo em teoria finita. Inclusive, nesse texto, ele fala, para ele, o modelo de ditadura do proletariado é a revolução cultural chinesa, como ele estava entendendo naquela época ainda, nos seus anos iniciais. Ou seja, no caso, adaptando isso, porque o alvo crítico também na revolução cultural chinesa pelas guardas populares, as guardas vermelhas, desculpe, o Exército Popular de Libertação, era o próprio Partido Comunista que ele chamava já de burocratizado. O Estado e o Partido estavam engessados. Então, é necessário uma democracia de massas cerceando tanto o Estado como o Partido. E ele não chega a tanto, mas ele fala que o Partido tem que ser apartado do Estado, porque para ele, o Estado, como uma ditadura, sempre é, ele fala o tempo todo isso na defesa, que o Estado, o capitalista, ele não tem contradições internas, por ser uma máquina produtora de uma energia que venha a ser a violência transformada numa força legalizada pelos aparatos repressivos do Estado sob a égide das leis. O tempo todo ele fala isso. O Estado é um produtor de energia, porque isso é uma máquina. Então, é necessário que o Partido esteja fora do Estado e como um movimento de base para não se burocratizar e fazer a pressão exatamente para o enfraquecimento do Estado. O tempo todo ele bate nisso, radicaliza essas posições e vai entrar numa polêmica enorme com o Polantzas, sem um falar muito um do outro. O Polantzas nesse livro aqui, O Estado, Poder e Socialismo, onde ele faz uma brilhante crítica ao Foucault e, ao mesmo tempo, ele incorpora algumas coisas do Foucault como micropolíticas. O que o Polantzas fala o contrário do Althusser. Se o Estado para o Althusser ainda é um instrumento, uma máquina de produção de força legalizada, dessa violência legalizada, legitimada, ele diz que o Polantzas concorda com o Estado, as leis, o Estado de Direito, as leis têm como exatamente seu efeito, é o Código de Violência Pública legitimado. As leis não é um Estado de Direito no contraposto ao Estado autoritário. Seja qualquer Estado dito autoritário ou democrático, tem leis e a lei é a equação é força para o Polantzas. Ele fala do estatismo autoritário que é o Estado democrático e direito, onde permeia e controla exatamente todos os setores da sociedade que tem potencial de rebeldia. Então, agora, numa sociedade de internet polana, seria admirável, exatamente, que faria muito monitoramento dentro aqui do computador, dentro do celular, dentro da TV, seja como for, verdadeiro controle da sociedade, do seu setor de resistência pelo Estado e legitimados pela coação pela lei. Isso é uma crítica que o Polantzas vai falar. Até mesmo aos eurocomunistas, ao Foucault, por dia, quanto mais falam de sociedade civil ou de poderes simbólicos, menos falam de poder coativo ou repressor físico. Isso foi o que mais sofisticou no Estado capitalista pós-guerra, segundo o Polantzas, que ele vai chamar, inclusive, de estatismo autoritário. Mas não veio ao caso do dia de Codamau sobre o Polantzas. Mas ele vai usar um termo socialismo democrático, porque ele acha que há um efeito negativo no Conselho de Estado do proletariado, tem o seu efeito negativo, e pelas experiências práticas. Ele vai se listar do leste europeu e não vai citar muito do Quimé Rújo, do Quimé Vermelho e do Camboja, mas acho que está implícito isso, porque ele defendeu, e depois deve ter caído num certo desgosto com as tomadas de posição que tomou o Quimé Vermelho. Então, ele vai criticar e vai se apoiar muito na crítica da Rosa Luxemburgo ao Lênin, Trotsky, sobre a centralização de poder, já quando eles vão esvaziar os soviets e vão centrar, e a Assembleia Constituinte não vai se configurar. Então, o Partido Comunista sendo o centro de poder e anulando exatamente essa oposição mesmo de esquerda. E a Rosa Luxemburgo vai surgir contra isso no texto dela sobre a Revolução Russa. E a Rosa, como sabemos, mais uma vez, está longe de ser uma reformista. É um debate clássico do marxismo. Temos na Segunda Internacional o debate da Rosa Luxemburgo com Bernstein. Temos o debate do Káuse com Lênin sobre favoráveis ou não à ditadura proletariado. Favoráveis ou não, se serve pela via reformista ou pela via revolucionária. Essa é a grande questão do Bernstein com a Rosa. Ditadura proletariada com Lênin, com Káusek. E isso vai atravessar o longo das décadas e vai culminar de novo na década de 70 com essa perspectiva do eurocomunismo sobretudo de direito. Porque o eurocomunismo de esquerda vai falar do papel dos movimentos sociais, mas vai falar também de autogestão, de controle, dos conselhos, do conselismo, a força que deveriam ter os conselhos de bairro, de fábricas. Vai falar do movimento feminista, do movimento ambiental, que eram exatamente os movimentos emergentes naquela época, que não poderiam ficar reduzidos, controlados pelo partido político, que é só autonomia mesmo, que é relativa, dentro de um projeto que ele chama de socialismo democrático, que também não ajuda muito. Socialismo democrático é tudo e nada ao mesmo tempo. a socialdemocracia se dizia socialistas democráticos, o PT se dizia socialista democrático, o PDT nos anos 80 tinha um grupo muito forte com essa bandeira de socialismo democrático, crítico às experiências do leste europeu, ao leninismo, etc. Então também não ajuda muito. No fundo, se a gente for ver bem, há muito mais aspectos convergentes, ainda que não sejam integrais, do Polantos com o outro sério. A diferença vai ser na definição do Estado, porque realmente o Estado capitalista para o Polantos não é mais um instrumento de classe, tampouco como um sujeito autônomo, uma concepção weberiana ou neoinstitucionalista. Na verdade, o Estado é relacional, é uma condensação material de relações de forças, o que significa dizer que a luta de classe também está presente no Estado. O Estado é atravessado por contradições, existe uma divisão do trabalho. o Estado não está aparteado, não está longe das relações de produção, como o Albuquerque vai defender. O Estado não produz as relações de produção, ele mantém as relações de produção. Lembre-se que a escola albuqueriana dá o primado das relações de produção sobre as forças produtivas, pegando o esteio do Mao Tse Tung já em 56, 57. O Mao, inicialmente, o Mao do primado das forças produtivas sobre as relações de produção. Depois ele muda até o final da vida. a revolução cultural vai ser, sobretudo, como objetivo a mudança de relações sociais de produção, ou seja, na esfera ideológica, cultural, política, da prática política, da prática ideológica, não somente da econômica. Depois isso dá uma guinada, depois já com o Deixopim, a partir de 78, retomando o programa antigo da nova democracia de 1940. Nem o Marx, pessoal, a gente não vai discutir isso, porque nem o Marx resolve. Marx tem passagens que dá o primado às forças produtivas, claramente, no prefácio 59, qual que você não gosta muito desse texto. Mas, ao mesmo tempo, também dá o primado às relações de produção e outras passagens do capital. Então, não é um problema que nem Marx nem ele resolveram. Mas vamos resolver isso agora. Embora, dentro da aceleração desse processo de formatização de nova tecnologia, a questão das forças produtivas, creio que hoje são essenciais para o campo da esquerda. Embora, em última instância, a determinação para a ruptura e mudança no conjunto da sociedade como um todo, seria exatamente a relação de produção. Acho que eu estou... Já está tendo aí um chamado aí? Já está acabando aí, Rafael? Está me ouvindo aí? É, nós estamos... Estou ouvindo. Está me ouvindo? Tem quantas horas já? Tem quase duas horas? Já vamos... Já vamos... já vamos chegar para uma hora e quarenta de aula. Se você quiser dar uma finalizada e aí a gente volta para a pergunta. É que eu falei muito rápido, às vezes, até para acelerar isso aqui. Então, voltando, então, há essas diferenças entre esses dois autores. É importante pensar que a escola auxiliar não era um homogêneo. Ela nem é a Lukáxiana. Você pega o Mezaro e tem suas diferenças aí com outros autores, com o Michel Louvi. Você tem o Chazinho aqui no Brasil, Zé Paulo Neto são diferentes. É a mesma coisa a escola auxiliar. É que hoje ela está com força de novo. Ela entrou num stigma muito forte já nos anos 80. Ela não era falada. Era proibido falar de Alpuxerro no Brasil da escola auxiliar. Depois, já na primeira metade dos anos 90, em falar de marxismo que podia se falar mais. Sobreviveu o Gramsci, praticamente. Na segunda metade, graças ao pessoal do C. Marques, o pessoal que vai estar em torno do Décio Salles, ou se originou com o Décio, Armando, Márcio Naves, o próprio João Quartinho, uma vida à parte do Décio, mas está lá na Unicamp. E o próprio Décio, eles vão criar o C. Marques e ali vão retomar essas pesquisas do Alcélio Pulantz. E hoje é uma nova emergência de muitos autores, de uma nova geração que estão trabalhando nessa perspectiva. Eu indico aqui o livro do Jair Pinheiro, da Unesp, Ler Alpuxerro. Aqui temos textos aqui do Danilo Marcos Kelly, tem um texto meu que é uma crítica, o Chazin, é uma diferença. Para Alpuxerro, a política vai existir também no comunismo, embora seja uma outra política, uma nova própria, porque a política não se confunde necessariamente com o Estado. Já a tese da ontonegatividade da politicidade, não me horroroso, que o Chazin dá, é o que o comunismo é um fim da política, um fim da sociabilidade, um fim da biologia, um fim da política, um fim de nada. Os homens são anjos, mulheres também. Não é por aí, né? Contradições vão ter, mas não necessariamente as contradições ligadas à luta de classes. ou que são estabelecidas pela relação de produção produtiva da sociedade capitalista. Então, aqui temos o texto do meu amigo, o André Constatini Yesbeck, que não é alpuxeriano, mas é discute, a Alpuxerro. O Leandro Galastri, que é um gramixano, que também discute, a Alpuxerro. Tem o Lúcio Flávio Almeida, aí um texto meu, o Décio Saz, o João Quartinho de Moraes, o Armando Boito, o Jair Piena, o Danilo Martucci. Mas temos aí, André Galvão, temos a Juliana Galena, temos o Pedro Davoglio, o pessoal que é muito ligado ao Alisson Mascaro, o pessoal do direito. Temos o Eliel Machado, trabalhando com movimentos sociais, Joana Coutinho, o pessoal do The Hills, lá do Lúcio Flávio, da PUC de São Paulo. Então, o pessoal também do Semar, que estão espalhados hoje ao longo do país. Não está mais fixo, como era no passado, em Campinas, ou antes do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, infelizmente, eu acho que eu sou aqui um solitário, praticamente com poucos. Aqui eu cito Felipe Meloni, o Igor Pérez não está mais aqui no Brasil, está na Argentina, mas poucos. Pessoas aqui trabalhando com a perspectiva autosseriana, que aqui o cerco foi muito forte. O cerco acadêmico, pela esquerda, não pela direita, mas pelo direito à direita. Entende, mas quando é pela esquerda, fica mais complicado. Então, o cerco aqui é muito forte, uma forte hegemonia desse grupo da ontologia, nocaxiana, mas em São Paulo furou o bloqueio, e isso gerou um aumento dessa produção, que ela é hegemônica internacionalmente falando. Se você for na Argentina, Chile, México, Estados Unidos, França, Espanha, Turquia, Albânia, Grécia, Alemanha, Inglaterra, predomina muito mais a leitura do marxismo obseriano. Na China, inclusive, foi traduzido por Marx. Lukács não teve esse destino na China. Então, infelizmente, é um fenômeno um pouco parecido com o Conte, que não era muito conhecido pelo de francês, mas o Lukács muito conhecido aqui. E o Altsenfe, agora, pelo menos, está respirando. Vamos ver como vai ser nos próximos anos. Então, estou encerrando aqui momentaneamente e eu aguardo as questões de vocês para o segundo tempo. Professor, muito obrigado. Fenomenal a explanação. Acho que a sua aula que dava para desdobrar em várias outras, estava até até uma das... A Kécia que está acompanhando lá de Minas. Vou até botar a Kécia que está acompanhando a Minas. Ela falou que precisa ter mais umas três aulas para depurar todos esses conceitos. Até sugeri a ela, depois a gente pode conversar, mais uma iniciativa pessoal, da gente fazer um grupo de estudo sobre de autosser dentro desse círculo de militantes da UJS. Se você topar aí, a gente pode fazer isso se ajudando a orientar o que a gente lê, como a gente lê. Em Minas Gerais é verdade, tem vocês aí. É, o Igor, o Diego, o Luiz Paulo. O Igor também está presente, tem o Sérgio. O Sérgio, é, tem. mas o Gregor é muito próximo a nós. O Luiz, tem uma... Tem uma turma boa. Então é o seguinte, vamos lá. Quem quiser mandar as perguntas, o e-mail está aí. A gente volta às quatro, pode ser? Já tem algumas perguntas. vou comer alguma coisa e lavar o rosto. Beleza. Deixar a condicionada. Valeu, gente, o link já está aí, vou mandar nos grupos também. Valeu, professor. Muito obrigado. Obrigado.